Presented by Data East Estralando no sol e os bico flagra Nós com várias gata Não entende nada Então pega a visão Fazer o que se elas gostam Dos maluqueiros Que anda a mó chave E de copão na mão Felicidade Pra aspirar é dinheiro Nós sem a vontade E ela joga o bunda Fazer o que se elas gostam Dos maluqueiros Que anda a mó chave E de copão na mão Felicidade Pra aspirar é dinheiro Nós sem a vontade E ela joga o bunda Nível na quebrada De nave importada Ficou impressionada Sabe os menino É bom me ver na balada Com várias garrafas Animando a rapa Estralando no sol e os bico flagra Nós com várias gata Não entende nada Então pega a visão Então pega a visão Fazer o que se elas gostam Dos maluqueiros Que anda a mó chave E de copão no sol e o que se elas gostam Felicidade pra piranha É dinheiro No bolso nem cabe Então pega a música Então pega a visão Então pega a visão E cada produção Ele vai te atropelar Ele vai te atropelar Ele vai te atropelar Ele vai te atropelar Ele vai te atropelar